Pessoal, é o seguinte, se você perder a sua mulher, é culpa do seu treino, olha isso daqui, porque é o seguinte, se você estiver fazendo merda, a mulher vai agarrar nos seus braços e falar assim, acorda moleque, só que quando ela afirmar, ela vai pensar assim, pô, esse cara trabalha forte, esse cara faz exercícios bons, ele está com um braço bacana, ou seja, ele é um patriarca, ele é dedicado, ele tem grandes chances de ser um provedor, ele vai cuidar de mim, aí já era, vai falar assim, vou te dar uma segunda chance, já era, agora isso não vai acontecer, seu animal, se você ficar fazendo exercícios que não são bons, aqueles exercícios que você está lá, não sei porque você está enjoadinho da musculação, e vai fuçar lá na sua rede social, deixa eu ver, um exercíciozinho diferente, aí você se estrepa, aí ela vai te pegar no braço e vai falar assim, pô, esse cara não malha, não treina, então ele não é dedicado, então ele não vai ser um patriarca, ele não vai poder ser o provedor, ele não vai cuidar de mim, porra mano, olha só, isso, o cara aqui, presta atenção, ele está bacana, está bacana, está shapeado, está shapeado, é natural, esse é natural, né? Esse é, né Zezinho, olha o Zezinho, pessoal, eu vou explicar para vocês, porque o Zezinho está sem o charuto dele, e sem o chapéuzinho dele, eu vou explicar, mas espera aí, então esse cara é natural, né? É natural, bacana, né? É natural, bacana, então olha só pessoal, se você tiver satisfeito, o que eu acho difícil com o seu braço, aí você pode fazer isso daqui, porque ele está ficando preto, tá vendo? Segura um enquanto faz o outro, aí você pode perder a sua energia com isso, agora enquanto você não estiver satisfeito, faça bilateral, vai e volta, vai e volta, porque as contrações dinâmicas são melhores para a hipertrofia do que colocar a isometria no meio, não estou falando que você não deva fazer isso, mas cara, deixa lá para frente, quando você estiver satisfeito com a jibóia que está no seu braço, quando ficar num aspecto de aquela jibóia que engoliu um bezerro e o bezerro ficou lá engasgado, bíceps, está aqui Zezinho na tua cara aqui, aí você faz isso daqui, quando você fica satisfeito, por favor, porque você fica fazendo isso aqui, porque é uma coisinha diferente, é gostosinho, ainda não está bem de braço, velho, deixa a isometria mais para frente, não estou falando que é ruim, já teve uma época que eu era bem mais nervoso com isso, eu não queria que ninguém fizesse, tudo bem, mas você tem que estar satisfeito com isso, entendido? Então eu vou continuar com os outros exercícios que esse rapazinho aqui, cabelinho bacana dele, cheipado e natural, cabelinho bacana dele, faz lembrar um enzo, mas enfim, eu vou falar, tem mais exercícios que a gente vai ver, pelo amor de Deus, então aqui está no Instagram, mandaram isso aqui no Instagram, maldito, o que você acha de isometria? Eu já falei, eu já falei, e dá o seu toba aqui, o que é dar o toba? É você se inscrever, clicar no sininho, compartilhar para fortalecer o canal e não fazer mais certos tipos de coisas, por que o Zé 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 está assim? Porque pessoal, estamos interrompendo, parando as vendas, parei com o Ganha Força e Pé de Banha, ele vai entrar em um processo de renovação de conteúdo e vocês vão ficar sabendo de uma aula de novo lançamento, do novo Ganha Força e Pé de Banha. Pessoal, está se machucando muito no supino, então eu vou parar de vender, vou interromper as vendas do Ganha Força e Pé de Banha, infelizmente, para poder trabalhar em um novo módulo sobre tudo que você precisa saber em relação ao supino, para não ferrar o seu ombro no supino, porque se você se ferrar, não tem dieta, não tem evolução. E eu vou fazer uma aula em que você vai ver e eu vou abrir o novo Ganha Força e Pé de Banha junto com essa aula. Fiquem espertos nas minhas redes sociais e por aqui que vocês vão ver. Agora, é por isso que eu tirei o chapeuzinho do Zé Zinho, o charutinho dele, para ele ficar mais bonito e eu usar ele para não machucar o ombro. Fique esperto aqui pessoal, vamos rodar, para onde que eu rodo o Zé Zinho? Para cá, para cá. Aqui está até medo, o que ele está fazendo aqui? Ah, isso daqui pessoal, eu não sei, eu não sou muito ligado a nome, porque eu não gosto de nome. Mas essa aqui, quem souber, por favor, deixa nos comentários, deixa nos comentários também, se você acha que esse rapazinho aqui é natural, eu acho que ele é natural, bacana. É a Zotman, né? Bíceps Zotman, vem supinado e volta martelo. Pessoal, vamos lá, mais uma vez, eu vou cair naquele tema de que? Faz isso se você estiver satisfeito com o seu braço. Até o momento de você não estar satisfeito com o seu braço, você sobe supinado e desce supinado com alterza bacana. Porque o supinado é a posição de maior ativação do bíceps. Aqui ele sobe bíceps, virou... Não, peraí, olha lá. Não, ele está trocando tudo, né? Uma hora ele sobe supinado e outra hora ele sobe pronado. Enfim, enfim. A parte pronado, não, até me confundi aqui, porque porra, velho, eu não gosto dessas coisas, mano. Eu não gosto dessas misturadas de pegada, não, velho. Supinado, maior ativação do bíceps. Ah, mas é anti-anatômico. Cara, aqui você está com o teres, velho. Fica tranquilo, com barra já é mais complicado. Mas olha só, o martelo é bráquio radial, que é aqui, né? O topo aqui do antebraço, o bráquio radial. Não vejo motivo para misturar isso daí. Se você já não estiver satisfeito e misturar. Eu não vejo motivo, pessoal. Não vejo motivo. Aí você pode pensar assim, ah, mas é bom porque economiza tempo. Eu subo bíceps, não é só bíceps, cacete. Mais focado no bíceps e volto aqui no martelo, bráquio radial. E tem também bráquial, enfim. Então eu economizo tempo e trabalho mais grupos musculares num só exercício. Cara, pra quê? Pra quê, velho? Quem que tem tanto menos tempo assim na musculação? Que vai lá, tem que fazer a dieta, sair de casa, ir por a musculação, chega lá, prepara. E quem que vai fazer tudo isso pra fazer um exercício só? Que precisa juntar dois assim pra fazer um monte de coisa num só pra ir embora direto. Quem, velho? Você pode estar pensando, mas não tem, velho. Isso é romance da sua cabeça, velho. Então vamos pro próximo aqui. Olha lá, tá até desenhado de verde, criptonida. Olha lá, essa daqui... Olha lá, sobe e mais uma vez. Cai naquela lá. Não precisa, velho. Não precisa subir. Ah, é o estímulo que é diferente. Por que que é diferente? O que que vai dar de diferencial nisso daí? Nenhum, velho. Na minha opinião, o diferencial vai ser sobe, supinado, volta supinado. Porque tá lá o estresse só no bíceps, bíceps, bíceps. Não distribui pra bráquio radial, que é nesse caso aqui, né? O topo do antebraço aqui. Na minha humilde opinião, velho. Tá, Zazinho? Então eu tô calmo, velho. Ô, não precisa ficar preocupado não, velho. Ô, já passei com coisa pior, Zazinho. Tô calmo. Entendido, pessoal? Mas quer fazer? Vai lá e faz. Vai lá e faz. Faz o seguinte. Se você tiver um estudo científico provando isso aqui, essa mudança de estímulo é melhor, joga lá no meu direct. Tá no Instagram aqui. Joga lá. Sabe o que eu vou falar pra você? Fica com o teu estudo. Bora. Tem mais um aqui, Zazinho? O que que tem isso aqui? Ah, é a rosca 21. Pessoal, vamos lá. É tão difícil de você pegar um par de halteres, voltar esse par de halteres mais para a posição supinada. Sobe e desce. É muito difícil de fazer isso. É difícil? A tua cabeça não consegue focar nisso? É difícil, cacete? Qual que é o problema de fazer isso? Ah, cara. A rosca 21. Olha lá. Todo mundo já sabe, né? Ó. Ele tá fazendo aqui as últimas sete repetições totais. Olha lá. Primeiras sete repetições. Metade baixa, depois metade de cima, depois total. Ah, isso aí é pra pegar parte de baixo, parte de cima e depois pega total. Não, não é. Ah, isso daí é pra ter maior tempo de contração. Rosca 21. Maior tempo de contração. Cara, faz 21 repetições totais, velho. Ah, eu quero fazer. Faz, velho. Mas eu não vejo motivo. Não vejo motivo. E é mais, Zazinho? Tá beleza? Beleza? A gente vai embora. E é mais, Zazinho?